Inovação é você procurar sempre fazer algo melhor, que tem um benefício não apenas para aquele momento, mas para gerações futuras. Para mim, inovação é fazer algo fácil e simples. A sustentabilidade, eu vejo como pensar no futuro. A inovação e a sustentabilidade são dois temas que estão no DNA da CNH Industrial. Não é de hoje que assuntos como aumento de produtividade, aliada à diminuição dos impactos na natureza, vêm pautando e aperfeiçoando cada passo da empresa em direção ao futuro. Se hoje somos líderes em energia limpa, é por causa de iniciativas importantes que as nossas marcas vêm implementando. Um ótimo exemplo para entender como isso está cada vez mais presente no nosso dia a dia é o T6 Metan Power, da New Holland, o trator movido a biometano. Biometano é basicamente você reduzir o teu passivo dentro da tua fazenda e fazer com que tudo isso que é gerado dentro da fazenda se torne um benefício rentável para você. Então, hoje as fazendas têm um passivo muito grande, principalmente sonicultura, bovinocultura, avicultura, ao qual a gente pode utilizar isso e retornar para dentro da fazenda como forma de investimento e rentabilidade. A sonicultura produz muito dejeto e esse dejeto causa problema meio ambiente. A partir do momento que nós pensamos na melhoria e também pelo problema aí e fazer não o problema e passar para a solução, foi quando nós resolvemos fazer os biodigestores. Os biodigestores, mais nada que é, que pega todo o dejeto da suinicultura e transforma em gafo. Então, são raras as vezes em que a gente pode ver uma tecnologia ganhar corpo, ganhar força, né? É como está acontecendo aqui. Se nós usarmos como exemplo a sonicultura, os dejetos saem de dentro das matrizes, que são lavadas, e esses dejetos, esses strumes, que é basicamente a matéria-prima para produzir o biometano, é direcionado até o biodigestor. Você acaba ofendendo menos o meio ambiente e trazendo economia. Isso que é legal. É pegar um problema que existia e passou a ser uma solução para nós hoje. Sustentabilidade, eu acho que é o sonho de qualquer produtor rural gerar dentro da sua própria propriedade, seu próprio combustível. E com a oportunidade de abastecer as suas máquinas e ainda gerando energia. Olha só o quanto que viria de economia dentro de uma propriedade rural, não é mesmo? Você conseguir produzir o seu próprio combustível e a sua energia. A gente pôde observar hoje no evento que a satisfação do cliente em ele poder aproveitar todo o seu ecossistema dentro da sua fazenda e poder ter um retorno financeiro ainda sobre o seu produto. Então, o biometano é o combustível do futuro. Eu acho que inovação e sustentabilidade têm que caminhar juntos, entendeu? Porque o mundo sustentável é um mundo que depende cada vez mais de inovação para você agredir menos o meio ambiente, para você deixar realmente uma coisa preparada para as próximas gerações, entendeu? Inovação, sustentabilidade, produtividade. Abrindo novos caminhos para uma agricultura mais moderna e sustentável. Inovação, sustentabilidade. Obrigado.